Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer o vídeo de que? Vou apresentar meu novo carro para vocês, eu sei que alguém já viu aí em algum vídeo meu que eu tenho aqui lavando ele e para quem me segue há mais tempo aqui também sabe que o meu carro era um Passat 97 e hoje eu vou estar mostrando o meu novo carro que é uma BMW, isso aí, vamos para o vídeo, confere tudo aqui comigo E aí E aí gente, está aqui meu carro novo Quem me acompanha aqui no canal sabe que quando eu cheguei aqui em Portugal Tinha um Passat, vou deixar a fotinha dele aqui Foi muito útil, me ajudou bastante Mas também me deixou na estrada E aí foi por isso que Deus nos abençoou com um BMW Eu vou estar mostrando ele aqui para vocês Ele é do ano de 2008 E vou abrir aqui agora para vocês a portinha Vou do lado do volante Porque vou mostrar aqui deste lado E vou mostrar ele aqui por dentro para vocês Antes deixa eu mostrar aqui Ele é quatro portas E aí aqui atrás, olha, ele é bem novo Não repare a sujeira que está um pouquinho suja Aqui tem a cadeirinha de Beatriz Tem uma meia ali Mas olha, super novo Bem novinho mesmo Aqui está o teto Olha só O tetinho bem novinho Para vocês verem Vocês que não viram o meu vídeo do Passat Vocês vão lá conferir que era de 97 e era super novo Imagine agora um BMW Imagine agora um BMW de 2008 Super novo Tem aqui o lugarzinho de sair o ventinho, né? Do ar-condicionado Vou mostrar aqui o fundo para vocês E vou deixar para mostrar a frente por último Aí aqui atrás também tem esse Coisa aqui, olha A gente puxa Para aqui Aqui tem outro Que vai dar acesso Lá atrás Acho que aqui Tem isso aqui Tem um saco Que para ser sincera Eu não sei para que é isso Mas aqui também abre Que dá acesso Lá atrás, olha Dá acesso ao fundo Aí depois tem esse encosto aqui, né? Que é do braço Que você aperta aqui E para colocar copos Quando as pessoas estiverem lanchando, né? E galera Aqui atrás Basicamente é isso O negócio não quis encaixar Mas foi Olha, pode ver os estofados também São bem novinhos Mostra aqui o fundo para vocês verem Que é bem espaçoso também Olha O fundo aqui é bem espaçoso E ele não tem estepe, tá? Tem essa abertura aqui, ó Tem uma abertura Não tem o estepe Tem aquela caixinha ali Que para quando o pneu furar Aí tem alguns acessórios Que vai e preenche de novo Eu acho Eu não sei explicar direito Mas eu acho que ele dá um jeito Lá no pneu Para você conseguir ir até um Um Umas bombas, né? Para poder trocar o pneu E aqui tem as coisinhas, ó Para guardar Né? O colete E tem essa caixinha aqui Kit Inglês Eu não sei ler, né? Mas deve ser um kit Ó Aqui é o kit dos primeiros socorros Da BMW Agora nós vamos conhecer A parte da frente Vamos lá, né? Vamos entrar aqui Esse BM Ele é automático Foi feito para mim Estou tirando a carta, né? Olha só Bem lindo Maravilhoso Então, olha Tá aqui como é que é Pega DVD Tem som Aí tem essa caixinha aqui, né? Que é onde guarda aqui as coisas Ali é o lugar para acender cigarro Aqui tem a marcha Que aqui vocês verem Que é parado Ré Esse N aqui Eu ainda não entendi E para andar Aqui tem essa caixinha Também Ó Para guardar algumas coisas É Também Tem essa caixinha aqui E eu vou ligar ele aqui Para vocês verem Então, gente Esse aqui é o carro, né? Como vocês já viram aqui todo Que eu já mostrei Ele é super novo Já mostrei tudo aqui Então, eu vou ligar agora o carro Para vocês verem Como é que é Super fácil Eu até já aprendi A dirigir com ele Só que eu ainda não dirijo Porque eu ainda não tenho carta E aqui é bem complicado A gente não pode mesmo dirigir, né? Sem carteira Muitos arriscam Mas não é bom Porque aqui a polícia Não dá mole, não Então, eu vou ligar Para vocês verem como é que liga Apesar que no freio, né? Aí a chave É isso aqui, ó Aí a gente mete aqui No buraquinho Neste buraco E é só carregar aqui neste botão E o carro está ligado É bem fácil mesmo, né? Porque não é manual É automático Então, para mim Foi super maravilhoso Este carro Porque Eu vou desligar Por causa do som Que também vai ligar E para não dar direitos autorais aqui Aí, no caso Que é só Apertar aqui de novo Para desligar Né? E o carro está desligado Carrego a chave para dentro E puxo para fora É só isso Outra coisa bem interessante aqui É esse Vê se dá para mostrar aqui, Beatriz Esse coisinha aqui da Via Verde Ele é o seguinte Esse aqui é para quando a gente passa nas pedagens Para pagar, né? Alguma viagem que a gente vai fazer Então, esse bichinho aqui da Via Verde É automático Ele já faz o descontro automático Na conta No caso, na conta de Gilberto Que ele tem isso aqui Isso aqui é super fácil Super prático Para pedir Não paga nada É na Via Verde A gente vai na Via Verde Faz o pedido Deste aparelhozinho Ele chega em casa No seu endereço Sem custo algum E é uma coisa bem prática Que você não precisa estar parando Para poder pagar o pedágio Já desconta automaticamente Na conta E como vocês viram, gente É super novinho Bem novo mesmo Não tem um teto Também é novo Então, esse foi o carro Que depois que o Passat Nos deixou na estrada Deus nos presenteou Com este carro aqui Um BMW E ele também é a diesel E aqui o diesel está bem mais barato Do que a gasolina aqui em Portugal É bem econômico também Então é super maravilhoso E aí, né Você já sabe Quando eu tiver Minha carteira em mãos Eu vou fazer um vídeo Rodando Castelo Branco Inteiro Com esse carro Vou começar de manhã E só vou sair Só vou chegar em casa À noite Eu e a minha companheira Maravilhoso Beatriz Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Só fiz aqui uma coisinha Mais ou menos Porque vocês já sabem Que eu não percebo Muito de carro ainda Mas eu vou ficar Uma expert Em carros Para me fazer vídeo Aqui de carros Para vocês Porque eu sei que vocês Gostam disso Então, espero que vocês Tenham gostado Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Para ver mais vídeos Aqui da minha vida Do meu dia a dia Dando Também Bastante informações Me siga lá no Instagram Que lá no Instagram Fica bem mais fácil Para me responder As perguntas Sobre alguma questão Que você tem Que você queira saber Alguma curiosidade Sobre Castelo Branco E eu estou lá Para ajudar No que for preciso E no que eu souber também Então é isso Um super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau